Música Dando continuidade a nossa aula, a nossa última aula, iremos falar sobre doenças infecciosas, tá bom? Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela fala de algumas doenças transmissíveis, que é toda a molestia por agente infeccioso específico ou por seus produtos metabólicos e que resulta de transmissão desse agente ou de seus produtos de um reservatório para um hospedeiro suscetível, seja direto ou indireto, isso segundo a Organização Mundial de Saúde, tá? Coloquei também isolamentos, sabemos que na apostila tem vários tipos de isolamento, mas o isolamento é pra quê? É uma forma pela qual se busca efetivar o tratamento de pessoas infectadas, quando a pessoa descobre que tem alguma doença infecciosa, irá ficar isolada, para não haver transmissão para outras, transmitir para outras pessoas, tá bom? Então, iremos ver algumas doenças, tá? Infecto contagiosa, transmitida por bactérias, tá bom? Temos aqui o tétano, tuberculose e febre tifoide. Tétano, a gente já imagina aquele prego, né, furando no prego, aí a gente já diz, meu Deus, eu tenho que tomar a vacina, então eu vou pegar um tétano, né? O que poderia ser o tétano? Bom, é uma bactéria chamada Clotridium tetani, irá atingir o sistema nervoso central, que essa pessoa irá ficar, se não ter o cuidado e não tomar a vacina que nós tomamos, né, sempre de 10 em 10 anos, essa pessoa, se não tomar e se não ter esse cuidado, essa pessoa irá ter um problema, irá atingir o sistema nervoso central e essa pessoa irá ficar atrofiada, tá bom? Que irá apresentar rigidez da nuca, febre e dentre outros sintomas, tá bom? E o tratamento vai ser por antibiótico e as vacinas a quais nós tomamos em cada 10 anos, tá bom? A tuberculose, também a tuberculose é por uma bactéria chamada Basilo de Koch ou Micobacterium tuberculose, esse tipo de bactéria. Sabemos constantemente, quando a pessoa está com tuberculose, o sintoma quase parecido com uma pneumonia, né, mas a gente tem que ver como está o estado dessa pessoa. Essa pessoa irá ficar com uma tosse produtiva, cheia de secreção, né, às vezes mais de duas semanas e por isso que ela tem que procurar um médico para fazer alguns exames. Essa pessoa irá perder peso, tá bom? E febre irá apresentar dentre outros sintomas também. E a transmissão dessa tuberculose é por cotículas, saliva, tá bom? Por isso que quando a pessoa está com tuberculose, no início ainda não está no tratamento, é bom essa pessoa ficar um pouco isolada para não haver contaminação para outras pessoas. Febre tifoide. Febre tifoide, nós temos aqui essa bactéria, que essa bactéria chama Basilo de Herpite ou Salmonella tipe. Ela é ocasionada mais em saneamento básico pobre, tá bom? Aquele saneamento que não tem saneamento, que a pessoa joga tudo dentro daquele rio. Imaginamos isso, tá? Essa pessoa irá apresentar os sintomas náuseas, vômitos, diarreias, dentre outros também. E é transmitido, olha só, por alimentos contaminados e água, tá? Lembramos sempre dessa febre tifoide, é aquele saneamento básico, bem pobre, que não tem, tá? Também, outra doença por bactéria, que nós conhecemos muito, tá bom? Que é a rancenise, tá? Ela é ocasionada por essa bactéria, Basilo de Rance, ou Mycobacterium leptrae. O seu contato é direto com a pele, lesões cutâneas, mucosas. Como vocês estão vendo na figura, ó, essa pessoa, quando descobre, já está com a lesão, já está apresentando alguma lesão, alguma na pele avermelhada, ou branca, ou marrom, tá bom? Irá apresentar essas lesões na cutânea, tá bom? E sintomas, lesão na pele, nervos periféricos, lesados, tá bom? Lesões oculares também, dentre outros. O diagnóstico, quando o médico descobre e tem uma possibilidade que pode ser uma rancenise, ele irá fazer o teste de sensibilidade, ou seja, colocar uma água morna em cima dessa lesão, e essa pessoa, e o médico vai perguntar se está sentindo, se é frio, se é calor, ou então um alfinetezinho, mas não irá furar, tá bom? Irá só triscar, ver se essa pessoa está sentindo. Se essa pessoa não sentir, com certeza poderá ser uma rancenise, tá? Porque quando tem essas lesões, fica, ele perde sua sensibilidade, tá? E o seu tratamento é medicamentoso. Tem que tomar de acordo com a prescrição médica. Poderá ser esse tratamento até de seis meses ou até doze meses. Temos também outras doenças infectocontagiosas, transmitidas por o quê? Por vírus. Falamos algumas doenças referentes a bactérias. Esses são transmitidos por vírus. Temos aqui a cachumba e a rubeula. Bom, a cachumba... Eu acho que antigamente todo mundo pegava uma cachumba, né? Que é o problema que vem as glândulas nessa parte. Irá ficar inflamada, tá bom? É um vírus parótide. É transmitido por cotículas, salivas e objetos contaminados, tá bom? Os sintomas, febre, calafrios, dores no corpo e ao mastigar. Porque isso tudo aqui fica inchado, inflamado, tá bom? Como vocês estão vendo nessa figura, tá bom? E o diagnóstico é um exame clínico. O médico irá avaliar, palpar essa região. E também irá fazer um exame laboratorial. A rubeula é um vírus do grupo tocavírus. A transmissão poderá ser contato direto, por secreções também. E os sintomas, febre, calafrios, pele ressecada, plurido intenso. Vocês estão notando que a pessoa que tem rubeula fica com essa pele cheia de carocinhos, tá bom? E ela, essa pessoa fica se coçando muito. E às vezes pode ocasionar até uma ferida, tá? Por coçar muito. O diagnóstico, exame físico também. O médico irá avaliar. Quando fala exame clínico, é quando o médico avalia. Só, principalmente no olhar. Depois, ele pede para fazer um laboratório, um exame laboratorial para confirmar. E também temos algumas doenças por vírus. Temos o sarampo. E temos também a varicela. Ou a catapora. O vírus do grupo são paramicrovírus. É transmitido também por secreção e por objetos contaminados. O sarampo, desculpa. Os sintomas. Também, erupção cutânea. Irá apresentar várias bolhasinhas pelo corpo, tá bom? O sarampo apresenta mais em criança. Mas não quer dizer que o adulto não pegue, tá? O adulto pode pegar. E o diagnóstico também, exame clínico e laboratorial. Temos também aqui o vírus da varicela. Que dentro da varicela tem outros, como herpes vírus ou vírus varicelas rostes. E tem que saber quais os tipos desse vírus, tá bom? Também transmitido por secreção nasais, lesões cutâneas, objetos contaminados. E os sintomas febre alta, mialgia, erupções cutâneas, dentre outros. E o tratamento também é exame clínico e laboratorial. Mas nós percebemos que sarampo, varicela e rubela são quase parecidos, não é verdade? Por isso, tem que saber investigar bem e fazer os exames para saber quais os tipos de vírus que essa pessoa pegou. Então, meus queridos, foi essa nossa aula. Muito obrigada.